Esse episódio é um oferecimento Devy Olá pessoal, meu nome é Rafael Sanzi Hoje, pelo que vocês podem ver, algo diferente Uma abertura de caixa Do... E é o que a Devy mandou pra gente E o que ela mandou, você tá vendo no título aí Foi o The Witcher RPG Sim, estamos trazendo um pouco mais de RPG Como vocês podem ter visto na nossa live Ou no Spot Nerd Esse ano vai vir mais suplementos Do RPG The Witcher RPG Que a Devy tá lançando aqui no Brasil Lançou em 2019 o básico E aí em 2020 Não, em 2018 o básico Em 2019 foi o Escudo Que é o Senhor dos Feudais E lançou depois de 2020 o Diário do Bruxo E aí esse ano tá pra vir aí mais aventuras E acredito que é um livro sobre magias Então, com esses anúncios que foram feitos durante a nossa live Que você pode assistir no izinho Nós vamos fazer um One Shot de The Witcher Então, pra fazer o One Shot de The Witcher Eu preciso conhecer mais do RPG E eles mandaram pra gente o livro Então, vamos dar uma olhada no como é o livro básico do The Witcher RPG Ele é feito, eu não sei o nome do cara direito Porque o nome é complicado Mas ele é filho do cara que fez o Cyberpunk RPG Então, tem algumas semelhanças do Cyberpunk RPG Mas deixa eu mostrar pra vocês como é o material Qualidade dos componentes E aí fiquem aguardando Pra quem curte RPG Ou curte só o The Witcher Nunca se interessou pro RPG Aí faz Eita, tem RPG do The Witcher Eu gosto do The Witcher Será que o RPG é bom? Então, em português do Brasil Uma aventura do The Witcher RPG Dá uma olhada que vai ter aí na casa NerdLol Esse One Shot Que é um dos desafios a conseguir num vídeo só Realmente uma sessão One Shot Mas a ideia é One Shot Pra vocês conhecerem o sistema Que tá no Roll20 Então, se tá no Roll20 Fica mais fácil nesse período de distanciamento social Tem no Roll20 Que aí a gente pode utilizar a plataforma Pra poder apresentar um RPG bem bacana pra vocês Beleza? Eu estou muito animado pra poder fazer E agora vocês ficam com o unboxing Lembrando pra galera que Por favor, não esqueçam de clicar em gostei Compartilhar com seus amigos Já avisais, ó Se inscreve no canal Que você curte o The Witcher RPG Então The Witcher ou do RPG E aí vocês vão ver esse One Shot em breve, tá bom? Então, vamos lá pra abertura da caixa O pessoal da Devi mandou o livro básico Mais o escudo Que o escudo ele traz uma classe nova Que é os nobres Que são os nobres E uma raça nova Que são os ananicos Uma das coisas que eu tenho interesse em Rapaz, saber é como eles fizeram Pra deixar as outras classes interessantes Porque você pensa Cara, The Witcher Vou ter quantos? 300 milhões de bruxos no jogo Então, eu quero ver Eu quero saber como é que eles fizeram isso Então, ó Temos aqui, ó Jogando RPG no mundo perigoso E sombrio de The Witcher Pondsmith e Pondsmith Então, deve ter sido o pai e o filho fazendo o jogo Olha aqui, ó O coração É um jogo que foi feito em parceria Com a CD Red Project Não, peraí CD Project Red Então, é No período que acontece O jogo de videogame, né? É a Devi E a Talsorian Games Muito legal Capa dura E aqui temos O escudo Senhores feudais No mundo sobre o The Witcher Os jogadores precisam conseguir qualquer vantagem Para poderem sobreviver Escudo do mestre Que tem alguns detalhezinhos pra gente, né? Pra questão de Regras Relembrar Sempre boa o teu escudo E Assim, pra quem se importa Muito com a As regras do jogo, né? Se é muito mais interpretativo Tá de boa E aqui também É que deve ter As questões dos Novas classes E A nova raça Então, vamos Pra mesa Pra vocês verem De perto Aqui está O livro Vamos abrir aqui Visual É bem bacana Capa dura Tem um relevozinho aqui E, ó Tem a proteçãozinha Eles colocam Gerimbe novo Então, tem a história Do Do mundo Pra você se ambientar Ela acontece durante a Terceira guerra Nifgardiana O Geralt está por aí Então, você pode Fazer porque Seus Jogadores Encontrem Com os personagens Famosos E aí, ele já Deixa As fichas De personagens Do Geralt De Rivia A Yennefer Dandellio Zoltan Então, já começa Mostrando como são As fichas, né? Então, tem perícias As perícias principais São as perícias Chaves Equipamento E aí, tem Os atributos Inteligência Reflexos Destreza Corpo Velocidade Ímpia Eu não sei Cria Eu não sei Vontade Sorte Então, tem vários Elementos aqui Então, nesse livro Básico Ele tem Tudo que você Precisa saber Desse É Desse sistema E Tem vários Monstros Também E raças E magias Além dos Itens alquímicos Que é uma coisa Que a gente Usa bastante No videogame Então, quem está Na vibe Do videogame Vai se Vai se encontrar Bastante No RPG Eu ainda vou ler O livro Para realmente Bater o martelo Sobre ele Da adaptação E como fica A imersão Do sistema Junto com O que acontece No jogo, né? Eu sei que A questão do combate Tem Uma coisa Que eu vi Em RPG Mais antigos Que era Você decidir Onde você vai Atacar Um personagem E isso Tem uma importância Às vezes você quer Por exemplo No D&D Você quer dizer Que eu quero Atingir a cabeça Dele Ou então Eu quero Arrancar a mão dele Aí às vezes O cara Tá, beleza Mas assim Não tem uma Real Situação Em arrancar a mão Pelo menos Não é onde eu vi Até então É tipo É só uma coisa Que o mestre Pode adaptar Mas até então Você faz um ataque Normal Normalmente E se o dano For o suficiente Para Na questão Da Da história E da interpretação Aí ele disse Que removeu a mão Mas não tem nada Específico Para aquele lugar E nesse sistema Aqui Ele trabalha isso Se você Quer dar um ataque Focado Em algum canto Fica mais difícil Mas tem consequências E tem a questão Do crítico Aí você decide Onde vai acertar Durante a batalha É quase aquele momento Quando você acerta O cara Tá com pouca vida Lá no videogame E aí o Garrett Ele consegue arrancar Um braço Uma perna No combo dele lá Então tem Os feitiços Que eu tô vendo aqui Teletransporta as cegas Terramoto de Stamelford Vários tipos de magias E como vocês vão lidar Com elas O mundo de The Witcher Então tem muito material Tá falando dos países Redania Caduan Skelliger Kovi Povis Deve estar falando tudo errado Mas tudo bem Lyria Rivia Verden As terras ancestrais Marrakan Torcendo pra ter Personagem Anão Pra fazer Sotaque Aí o continente Que tem Ifgard Então O livro Ele já lhe coloca Bem no mundo Do The Witcher Pra você Quando criar suas histórias Dá Uma boa Como sempre Uma boa imersão E aí o guia do mestre Como é que você vai mestrar Recompensas Deve ter Tipo Quando você derrota alguém Um monstro E tal O que é que você ganha Com isso Aí tem A classificação dos monstros Aqui do lado Simples Complexo Perigoso E aí tem Mágicos Relíquidas Ouros Quero dizer Coroas Coroas deve ser o nome Da moeda E aí vai Gerando As recompensas Por derrotar os monstros Isso aí você também Pega do videoquímio Também Mas é uma grande Questão dos RPGs De dropar Coisa O que é que você tem O que é que você ganha Depois de enfrentar Um grande vilão Um grande monstro E é muito material Mutagênicos Experimentos Runas Relíquias Glifos Tipos de monstros Aí aqui São os tipos de monstros E a classificação deles Assim Quando você tem Um tipo de monstro Quais os tipos de monstros Necrófagos Que tem Humanoides Espectros Esferas E pra quem joga Já sabe Que são Monstros variantes Dentro dele Os bandidos Aí já vem Com a fichinha Comum Pra eles Pra você já utilizar Mas você pode Personalizar Cada um deles Magos Afogadores A arte Tá muito legal Aqui ó Carne e sal Aparições diurnas Ele tá Bem 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 recheado Lobos Orgs Sereias E lobosomem Se não tiver Porque a gente faz O jogo O A devia também Já lançou O diário do bruxo O diário do bruxo Eu acredito Que vem mais monstros Golems Caramba Muita gente Demônio Neckers Muito material Aí tem uns Bichinho normal Boi Mula Ah vai Eu tenho que Percar um boi Ganhar couro Pra vender o couro Enfim Tem vários Tipos De coisas Na história E aqui É uma aventura Para todos Uma boa noite Uma aventura Ganchos O que você Conta pra eles O suspense Desenvolvimento O que você Vai encontrar As criaturas O que você Vai encontrar E aqui A ficha De personagem Dois lados Aqui Tem Muita ficha E até Tem dizendo Eventos Da sua vida Década Dez Vinte Trinta Vai que Tu é Um Bruxo Mesmo Que vive Muito Tempo É um Escópolar Escópolar Senhoras pedais E o escudo Do mestre Vamos ver Aqui Pra você Que gosta De ter A sua Visão Rapidamente As regras Do jogo E ele Aqui Traz também O suplemento Então O suplemento Do jogo Um escudo De quatro painéis Repete Tabelas E informações Para ajudar Os mestres A gerenciar Sua partida Estatísticas E informações Sobre personagens De mestres Comuns Para popular O continente Corretamente Estatística Para a nova raça Os laboriosos E resistentes A magia Ananicos Detalhes Sobre o nobre Uma nova profissão Que equilibra Poder social E combate E uma seleção De novos produtos Desde armas E itens Alquímicos A sanguessugas E moedas Falsas Então Um suplemento Aqui Pequenininho Novas profissões E nova raça Para você Com os dados Suficientes Para você criar Seus novos personagens Baseados nisso E ainda tem um carinha Que vende Umas coisas Diferentonas Aqui A carroça A carroça Do Rodolf E aqui Temos O escudo Do mestre Olha só O visual Bacana E aqui As informações Que a gente Precisa As artes Se eu estou Reconhecendo bem Também São utilizadas No jogo Gwent Digital Efeitos De armas Tabela De corpo A corpo Proposição Social Tabela De efeitos Ah legal Porque se você botar No meio De uma improvisação Alguém Batear fogo Você já sabe O que acontece Com a pessoa Intoxicação Ações Ações De defesas Extras Distâncias E alvos ND Curas Estabilização Resultado Do vacilo Vacilo De magia Olha só O vacilo Números De monstros Jogadores Mais dois Dificuldade Recompensa Hospedagem Comida Bebida Bem fácil Acesso Aquelas Informações Básicas Assim Que você Para quem vai mestrar Tem que estar Na cabeça Mas aí Uma relembradazinha Para fácil Puxada Na memória Bem legal Nossa Quanto tempo Eu não tenho Um escudo do mestre Assim Na minha frente Para me ajudar Durante as partidas Eu tenho um vídeo Sobre RPG Na minha vida Mestrei muitos sistemas Vampiro A máscara A máscara GURPS Aquele Da época Que o pessoal Estava numa bolinha No espaço Sideral Que nem era capa dura É 3D D D D A D D Eu só joguinho No mestre Não Mas assim Caraca Muito legal Ter essa sensação De novo Ter um escudo E aí A gente vai torcer Para que em breve A gente possa fazer Isso fisicamente Fazer as sessões De RPG De boas Então pessoal The Witch RPG Vai ter aqui no canal Vou dar uma Lida Nesse sistema Ver como é O que é que eu posso fazer De diferente Porque assim Vai ser um one shot Então no one shot A gente até tem Uma maior liberdade Do destino das pessoas Do que acontece É Ficar uma coisa bem Controlável Ao mesmo tempo Dá para mostrar para vocês Como flui o sistema Que é que vai ter De testes Essas coisas assim Coisas que Eu vou fazer de um jeito Que você possa ter Realmente essa sensação De como é The Witch RPG Na mesa digital Então também Vou dar uma olhada Aqui para ver Se eu já incluo Incluo um Ananico No nosso grupo De aventureiros Para poder já Mostrar Como é que eles funcionam Para quem ainda Não adquiriu O suplemento Já tem uma boa ideia Se é bom ou não Para você Então pessoal Muito legal Se vocês curtiram Esse vídeo Coloque Gostei Comente aí Se você é Na vibe do RPG Se você quer ver Esse one shot Se quer ver Que se torna uma série Vai esperar o one shot Para ver se curte Para poder virar uma série Aqui no canal Se você já tem um RPG Já jogou Bota aí nos comentários O que você acha Do sistema Se não gostar Bota aí Porque o pessoal Quando ver esse vídeo Vai ter A opinião dos dois lados O que é que pode ser Legal O que é que não pode ser Para poder ajudar O pessoal De todas as maneiras possíveis Eu estou empolgado Porque eu gosto Do The Witcher Joguei Zerei Eu sou aquele cara Que fez todas as missões Paralelas Antes de ir para a final Então eu curto o mundo Muito esse mundo Muito bom estar Com o livro de RPG Para eu conhecer mais A fundo da história Porque eu não li os livros Eu sou mais Do videogame Então vai ser muito legal Conhecer mais a fundo Da história do The Witcher Os autores são Cody e Lisa Pondsmith Então não sei Pode ser irmãos Pode ser um casal Pode ser tudo Mas com certeza parênteses Então vai ser muito legal Conhecer essa história Bacana do The Witcher MPG E mostrar para vocês Um one shot Eu vou ver se Eu vou dar uma olhada Na aventura pronta Para ver se é algo Que eu quero trazer Ou se eu quero fazer O que eu estava querendo fazer Na minha cabeça Do one shot Criado pela casa neta Porque eu gosto De criar as histórias E aí a gente vê O que faz Tá bom Então muito obrigado pessoal Por assistirem Até aqui Olha só o escudinho Com a artesinha E até a próxima Tchau 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 Tchau